Música Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à segunda jornada pedagógica Experiências de Implementação Curricular na Educação Infantil. Este evento é realizado pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, aqui representado pela Coordenadoria Pedagógica e Divisão de Educação Infantil. A segunda jornada pedagógica terá esta abertura central e amanhã as ações acontecerão nos territórios das 13 Dres com movimentos formativos simultâneos. Na edição anterior, de 28 de junho de 2019, participaram da jornada mais de 60 mil profissionais, confirmando o êxito nesse processo de formação. Ao refletirmos sobre o sentido da jornada, seu significado remete a percurso, caminho, rota e trajetória. Nesta perspectiva, entendemos que a jornada não foi somente o dia 28 de junho, e nem será só o dia de hoje e amanhã, mas todo o percurso formativo até aqui realizado, e que traçamos para constituirmos com todos os educadores da rede, que entendemos como uma comunidade de aprendizagem de troca, saberes, experiências e práticas a respeito das ações de implementação do currículo da cidade educação infantil. Estas ações de implementação curricular constituem-se como um processo, iniciado em 2018, a partir da escrita coletiva do currículo da cidade educação infantil, em que se desdobrou em muitas outras ações formativas na nossa rede, como, por exemplo, os seminários do currículo, as visitas pedagógicas, as formações de coordenadores, professores, a formação Infâncias em Foco, as discussões das orientações normativas, registro e educação alimentar e nutricional, e as jornadas pedagógicas. Sabemos que hoje estamos tendo outro momento de parada na rede. No entanto, não partiremos do mesmo ponto, porque estamos num processo de continuidade. Portanto, necessitamos refletir, registrar e avaliar a jornada como um percurso formativo, junto às unidades educacionais e educadores da rede, de forma a alcançarmos a qualidade que os nossos bebês e crianças têm direito. Dessa forma, as jornadas pedagógicas, ao longo de 2019 e 2020, visam auxiliar a rede municipal de São Paulo na implementação curricular. E, assim sendo, pensar e discutir o cotidiano de cada unidade, junto às práticas dos educadores, é essencial para que a jornada seja compreendida como um movimento formativo colaborativo de profissionais que têm como foco a materialização de uma educação infantil paulistana de qualidade aos nossos bebês e crianças. Toda a dinâmica desta jornada poderá ser acompanhada pelo folder que vocês receberam na entrada. Iremos assistir agora um vídeo institucional de abertura desta jornada. Olá, educadores e educadoras. Estou feliz por estar fazendo parte de mais uma jornada pedagógica para discutir a implementação curricular. E é interessante pensarmos que a implementação curricular tem tudo a ver com as pesquisas. Afinal, no nosso documento curricular tem mais de 50 menções à palavra pesquisa. E a pesquisa, nesta construção, vem de tudo o que foi realizado ao longo deste ano. O curso pelas DIPEDs, as visitas pedagógicas. Então, tudo leva à concretização disto. E estar com Matilde, nesta hora, é muito interessante. Porque Matilde, além de cuidar da divisão da educação alimentar e nutricional da CODAI neste momento, ela já teve a experiência de estar na DIN. Então, isso me traz uma alegria redobrada e um compromisso redobrado. De aproximar as questões do cuidar e educar. Então, já estive lá na COPED como educadora, cuidando das questões pedagógicas, somente da educação infantil. E hoje, articulando com o Cristiano e a equipe as ações de alimentação escolar, ampliando e implementando as questões e as legislações de educação alimentar e nutricional. E dentre elas, temos as questões da comensalidade, de pensar a alimentação de uma forma mais próxima das práticas sociais cotidianas. E com isso, o Cristiano está aqui para nos ajudar a pensar essas possibilidades. E sairá uma normativa, um sonho, sonhado a muitas mãos, que contou com a participação das nutricionistas, dos nossos gestores, dos nossos professores, dos nossos quadros de apoio. Fomos a muitas unidades escolares e sai uma normativa que tenta garantir o direito dos bebês e das crianças para que a alimentação seja vista para além da simples nutrição do corpo, mas seja compreendida como um momento de comunhão. E é esta a nossa intenção. esperamos que todos tenham uma segunda jornada exitosa e que consigamos trazer o melhor para as nossas crianças e bebês. Que o lançamento da normativa é só o início de uma grande discussão e uma grande aproximação das questões do cuidado e da educação na Secretaria Municipal. Bom dia a todos e a todas. Muito feliz de estar aqui hoje ao lado do meu querido amigo Cristiano Alcântara, que muito me honra nessa sala cheia de educadores, especialmente as mulheres que hoje aqui, que é a grande maioria desse público. Sim. Gostaria de agradecer a presença de todas. Acredito que a segunda jornada tem tudo para ser muito exitosa. Acreditamos muito nesse movimento formativo. E tem algo que venho dizendo há um tempo e que acho que é o mais complexo de entendermos, que, quando vivemos em uma democracia, podemos divergir de alguns pontos, mas não podemos divergir de alguns princípios. Então, quando nós temos como uma ideia a melhor possibilidade de educação para os nossos bebês e crianças, precisamos estar ao lado de todos que acreditam e nos ajudam nesta construção. Então, gostaria muito de agradecer a vocês. Eu sempre digo isso, que nós, na Secretaria, podemos ter as melhores ideias do mundo, mas são vocês, concretamente, que estão nas unidades que materializam essas ideias. Então, quanto mais a gente entender o que vocês precisam e acreditam, mais chances nós temos de fazer isso de uma forma real e concreta. Então, queria agradecer muito de vocês estarem aqui. E o Cristiano, ele representa aqui a boa parceria, a ponte entre o Legislativo e o Executivo, que vem cada vez crescendo e trazendo bons frutos. A grande prova disso é essa semana, que foi uma semana muito especial entre o Legislativo e, aqui, a Secretaria de Educação. Nós tivemos, na segunda-feira, um seminário internacional de boas práticas, em que tivemos a oportunidade de ouvir sete países diferentes trazendo. E dois deles, especialmente, me chamaram muita atenção. Primeiro, a Finlândia, que trouxe a referência de seu país aos educadores. O Japão, da mesma forma. E até quando a gente vai assistir o nosso país maltratar nossos educadores? E eu acho que a jornada aqui, pedagógica, ela vem representar um marco, nesse sentido, de um olhar especial aos educadores. Então, aqui, eu gostaria de pedir uma salva de palmas, porque a educação do município de São Paulo não existe sem vocês. E a jornada, ela nada mais é do que uma troca de experiências, de prática, e tendo a oportunidade de trazer especialistas, como aqui, Maria Emília Lopes, que muito nos honrará aqui com a sua apresentação, uma grande inspiração da literatura infantil, uma pessoa que realmente tem um olhar especial, tem um grande trabalho na Argentina. Toda a minha admiração e deferência a você, Maria Emília, pela pessoa que você é. Dolores, que aqui nos brinda com a sua presença. Então, Cris, o que eu quero aqui lembrar é um pouco de Vigotes, que ele dizia que se o saber não vem acompanhado de experiência, não é saber. Então, aqui, a jornada, a gente tem a oportunidade de compartilhar o real saber. E que aqui vocês todos se sintam convidados a pegar na mão da criança que existe dentro de cada um de nós. Porque, para essa criança, nada é impossível. Então, que todos os aprendizados, essas trocas mútuas que vocês terão nessa jornada mundial, possam inspirar essa criança que existe dentro de nós. Fabiola Filizola, ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz que quando nós pegamos nas mãos da criança que existe dentro de nós, não existe impossível. Então, que essa criança que existe em cada um de nós possa fazer com que vocês transponham todos os desafios diários que todos nós sabemos que vocês enfrentam. Que vocês possam encontrar aqui nessa jornada e na divisão de cada um de vocês que está aqui dividindo as cadeiras desse auditório, que vocês possam encontrar a força que há dentro de cada um de vocês se fortalecendo mutuamente. Eu nasci na periferia de São Paulo eu sempre passava minhas férias com meu avô. E o meu avô sempre me fazia um convite porque eu era encantada com o céu estrelado da roça e ele me convidava sempre para ir para fora da casa para olhar o céu. E ele falava uma coisa que me toca e me move até hoje. Eu falava minha neta, a gente pode não tocar o céu mas o céu é como as estrelas você pode não tocá-lo mas você pode se permitir guiar por eles. Então que os sonhos façam com que cada um de nós miremos o impossível mas que os nossos pés firmes na realidade encontrando um no outro o apoio necessário para que a gente possa colocar a educação de São Paulo no patamar de seus educadores. Muito obrigada.